Diversas produções da Marvel e Star Wars foram revelados durante o dia do investidor da Disney. Chris Pine vai estrelar nova adaptação cinematográfica de Dungeons & Dragons. Yu Yu Hakusho ganhará um live action pela Netflix. Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje. Olá, olá, eu sou o Wagner Junior e sejam muito bem-vindos à exclamação diária de hoje. E na semana passada tivemos o The Game Awards 2020 e o dia do investidor da Disney, na qual ela revelou diversas produções da Marvel, do Star Wars, inclusive da Pixar e animações dela. E com esse monte de informações, anúncios, nós trouxemos aqui, fizemos um pequeno resumo do que foi o principal no meu ponto de vista. Vamos começar falando sobre o dia do investidor da Disney. Como temos muito assunto, vamos começar com Star Wars. A Disney anunciou uma série do Lando, mas a gente ainda não sabe se a série será com o Lando do filme Han Solo ou será o Lando que a gente conhece dos filmes antigos. A série do Obi-Wan Kenobi vai contar com o retorno de Hayden Christensen como Darth Vader. Foi anunciado também um novo filme chamado Rogue Squadron, que será dirigido por Patty Jenks, a diretora de Mulher Maravilha. A personagem Ahsoka Tano ganhará uma série para o serviço de streaming Disney+. A terceira temporada da série The Mandalorian chega em 2021. Para finalizar essa parte de Star Wars, a série Andor, série do personagem Kassian Andor, ganhou uma previsão de estreia para 2022. A série também é para o serviço de streaming Disney+. Já pelo lado da Marvel, a Disney surpreendeu todo mundo quando revelou o filme do Quarteto Fantástico. Pantera Negra 2 ganhou previsão de estreia para 6 de maio de 2022. Além disso, a Disney confirmou que o ator Chadwick Boseman não será substituído no filme. A série do Loki ganhou um trailer. Falcão e o Soldado Invernal ganhou uma previsão de estreia para 19 de março de 2021. Essas foram as principais notícias, na minha opinião, sobre o Dia do Investidor da Disney. Claro que isso é só um pedacinho, tem muito mais que foi revelado, diversas séries, animações e tudo mais. Vocês podem conferir todos esses anúncios lá no nosso site. Passando aí pelo Dia do Investidor da Disney, nós temos o TGA 2020, ou The Game Awards 2020. O Oscar dos Games. A premiação trouxe diversos anúncios e a gente também trouxe aqui, para a exclamação diária, os principais anúncios. Para você conferir todos os vencedores, tem uma publicação lá no nosso site. Vocês podem ir lá para poder consultar. Resumidamente, o evento anunciou um novo Mass Effect. Também tivemos o anúncio de um novo jogo da franquia Evil Dead e Arc 2, que dessa vez será estrelado por Van Diesel. Inclusive, desse jogo foi confirmado que ele será exclusivo para o Xbox Series S e Series X. E na exclamação diária passada, a gente comentou de um novo teaser, um novo trailer, um gameplay de Dragon Age, que poderia chegar aí no TGA, poderia ser revelado na TGA. Pois bem, foi revelado apenas um teaser. Não tem nada de gameplay, é só cinemático. Infelizmente, a gente ficou sem o gameplay ainda do jogo. E claro, houveram outros diversos anúncios do Game Awards 2020 e você pode conferir todos eles no nosso site. Saindo um pouco desses anúncios, o THR reportou que o ator Chris Pine vai estrelar a nova adaptação cinematográfica de Dungeons & Dragons. Maiores detalhes sobre o filme e trama não foram revelados ainda, mas a Paramount já deixou a estreia marcada para 2022. Por fim, meus amigos, olha que maravilha, a Netflix anuncia um live action de Yu Yu Hakusho. Perigoso, perigoso, arriscado, dona Netflix arriscou aí, hein? Netflix pôr as mãos numa das obras do Yoshihiro Togashi, tá? Cuidado, cuidado, vai irritar muita gente se fizer merda, hein? Cuidado. Deixa aí nos comentários se você acha que a Netflix vai conseguir produzir uma boa adaptação live action ou a gente vai ter algo parecido com aquele Death Note maravilhoso. Death Note, ó, filé. Filme bom. Para essas e mais notícias, não deixe de acessar o site da Alternativa Nerd. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.